Que moto é essa, Douglas? Ah, sim, ficou top. Olha só que lindo. Ai, gente, eu não aguento, eu não resisto, eu vou ter que passar a mão. Que eu vou encontrar o meu Alfredinho. Quer dizer, eu tô querendo encontrar o meu Alfredinho. Viram o encontro do meu Alfredinho. Ai, pessoal, eu até esqueço da vida, sabe? Quando eu tô falando do Alfredinho. Fico tão emocionada, tão empolgada. Então, meus amores, apresentar pra vocês aqui o Douglas. Prazer. Diga aí, Douglas, de onde é que você veio? Eu sou de Colatina, Espírito Santo. Dá mil novecentos e cinquenta quilômetros, mais ou menos, daqui. Você saiu de lá que dia? Eu saí de lá na sexta-feira. Ai, veio parando, né? Aproveitando. Parei em Aparecida do Norte, depois vim até Mafra, né? De Mafra pra cá. Ai, que legal, gente. Cheguei aqui por volta de duas, três horas da tarde. Dei umas rodadas aí embaixo, fiz umas visitas. Ai, falei, a oportunidade é agora, eu vou lá em cima, né? Se eu não achar ninguém, mas graças a Deus, o bom Deus me permitiu, eu achei Elisa aqui, né? Pois, é. Tá bom? Foi muito bom. Já era há muito tempo que eu tinha essa vontade de viajar, conhecer o Campo do Motochileiro, né? Sim. Através de vídeos, né? Depois de muitos vídeos, falei, é agora. Aproveitei a semana do feriado, né? Partiu a estrada, né? É, que legal. Que legal, nossa. Agradeço aí a sua visita. Depois eu vou mostrar pra vocês ali, a lembrancinha que ele trouxe pra gente, vai ser muito útil. Vou colocar lá na cabana. Vai ser bom pra gente lá, é bem legal. Diferente, nunca tinha visto desse modelinho. Muito legal, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês que vocês ainda não viram. Então, o Douglas, que veio aqui nos visitar, vai ser um dos primeiros a colocar o adesivo dele aqui no fusquinha, né, Douglas? Olha só, pessoal. Tem local específico? É, é colocar na frente, né? Olha só, pessoal, como é que ficou aqui. É, pode colocar ali, Douglas. Então, vamos lá. O Douglas vai ser um dos primeiros a colocar o adesivo dele aqui. Aí, o adesivo é do Motoclube? Isso, Motogrupo Raiders do Norte. Ah, um abraço aí pra vocês aí, ó. Raiders do Norte. Ah, então, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a nossa volta e vocês aqui, né, com esse espírito aí de aventura, de hospitaleiro que vocês têm, né? Sempre tá recebendo a gente aí. Ah, é uma satisfação. É um ponto de apoio, né? É. Pra quem não tem onde ficar, acampar, ou mesmo durante o dia ficar aqui. Espero voltar, entendeu? Trazer meus companheiros e ter a oportunidade de ficar pelo menos mais dias aí, pra poder... Legal. Rodar mais. Agora, pessoal, eu vou pedir pra ele, porque vocês sempre me falam assim, vocês só ficam entrevistando o Motorhome, mostra pra gente as motos. E eu vou agora pedir pro Douglas apresentar a companheira de viagem. Tem algum nome específico a tua moto, a tua companheira de viagem? Não. Eles falam a X-Xica, né? X-Xica? X-Xica. Porque a 500X é a Xica. Sim. A 750 é a X-Xica. Ah, então ele vai falar um pouquinho dessa moto aqui, pessoal. Que moto é essa, Douglas? É a Honda NC 750X. Sim, olha só, pessoal. Mostrar pra vocês aqui. É uma multi-estrada quase, né? Uma crossover, né? Aham. Eles falam... Ela tá entre a Big Trail e a estrada, a estradeira. Só que essa moto, ela é mais pra asfalto. Mais pra asfalto. A suspensão dela é mais rígida. Então, qual é a especificação dela? É uma moto super econômica. O motor dela é derivada do Honda Fit. Sim. Eles falam que é um motor do Honda Fit partido ao meio. Tanto é que o giro dele trabalha num giro muito baixo. O RPM dele vai até na faixa de 7.500. Essa moto é muito econômica. Ela na estrada, ela faz na faixa aí de... Você andando na média de 100, 110. Ela chega a fazer a 30 km por litro. 30 km. Agora, se você apertar o acelerador, aí o consumo dela já vai caindo, entendeu? Dependendo aí da velocidade, cai até 20, 23. Mas, em termos, é uma moto muito econômica pela cilindrada dela. É macia? Porque você tem alguma coisinha ali pra ficar mais confortável. Mas, tirando aquele acessório... Assim, o banco dela, eles falam que é meio duro. Igual o outro rapaz que fala, é o banco duro. Sim. É assim, a mais nova, porque essa moto é 2015. A mais nova, parece que ela já vem com banco de gel. Já deram uma melhorada, entendeu? Mas, em termos, aí tem a grande surpresa dela. Sim. Que é, o pessoal acha que o tanque dela é aqui. Mas, aqui não é o tanque. Aqui é um baú. Que caga até um capacete dentro. Olha só. A gente coloca equipamento de... Não tem coisa. É compressor, macarrão de pneu, garrafinha de água. Sim. Coloca tudo aí dentro. Nossa, que legal, meu. Vou mostrar o painel dela aqui, né? Acabou a bateria, né? O marcador de calibragem dos pneus. Ele marca a pressão e a calibragem. Aqui tem um reloginho de temperatura na água do radiador, né? Do albicto de arrefecimento. Sim. E aqui é um carregador USB. Ah, aqui você carrega o celular. Aqui é o controle do multicomunicador, né? Do capacete. Você controla aqui. E aqui é o acessório do carregador, do controle remoto na GoPro. Ah, tá. Só que tá sem. Aham, entendi. E bem grande mesmo, né? Bem grande. Cabe o capacete aqui, né? Sim. Nossa, que legal, meu. Você já teve algumas outras motos antes dessa? Já tive. Tive uma Twister. BIS. BIS. É, ECG, uma CB500. E a gente ficou aí. Evoluindo, né? Evoluindo. Eu fiquei 10 anos sem moto. Tempo, casei, aí sei lá, gregulo de lado. Aí, do nada, que eu volto assim, falei, vamos encarar, vamos aproveitar a vida, né? Sim. A vida é bela, a gente tem que viver. Ah, que legal. Sob duas rodas é melhor ainda. É verdade. Tirando essa daqui, você tem planeta, se futuramente trocar ela por alguma outra ou parou por aqui? Não, por enquanto, mais um ano, até um ano eu ainda vou ficar com ela. Depois a gente pode pensar no caso. Mas não tem nada em mente, assim, qual a próxima seria, né? Não, não, não tem nada em mente ainda não. Ah, então atende muito bem essa moto você. Ou a gente pode partir pra uma Big Trail, né? Sim. Se partir pra estrada de chão, porque essa aqui, pra estrada de chão, o pneu dela é muito, o pneu dela é pra asfalto, né? Ah, tá. Aí na estrada de chão, ela roda. É, pra estrada de chão, quanto mais largo, acho que é melhor, né? Se for lugar que tem barro, ela vai deslizar. Ah, tá, entendi. Tem que ser um pneu especial. Essa aí só roda mesmo asfalto. Então, tá bom. Tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer a moto do Douglas. Eu tô, vou tentar focar mais um pouquinho também sobre isso. O tanque dela é debaixo do banco. Ah, vai amarrar a bolsa. Ah, não. Solta a bolsa, ó. Onde é o tanque dela? Ah, sim. Ainda você consegue guardar uns bols de gangue aí embaixo ainda. É verdade, ó. Não é? Sim. Ah, bem prático. Só acha o tanque aqui. Vem aqui, ah, tanque... É. É. É verdade. Eu mesmo achava que o tanque era aqui, porque é uma coisa normal de moto, né? É, surpresa. Bem na frente. Ah, então, Douglas, obrigado aí pela tua visita. Boa viagem pra você. Muita proteção de Deus. Eu que agradeço você ter me recebido. Um abraço aí para o teu motohrider, né? Motogrupo. Motogrupo? É, tem uma diferencinha. Motogrupo. Pronto. Um abraço pra vocês aí, viu, galera? Então, é isso. Boa viagem e que Deus te abençoe. Obrigado. Tudo de bom. Deus abençoe. E continue abençoando vocês e todos nós. Amém. E olha só o que nós ganhamos, então, do Douglas. Brigadão aí, viu, Douglas? Foi muito bom o teu presente. Vai ficar lá na cabana, uma luminária, pra quando faltar a energia, ela já iluminar lá pra gente. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês agora como é que ficou o trabalho do rapazinho aqui, de lá da gráfica, que ele veio fazer aqui, colocar os adesivos pra gente, né? E olha só como é que ficou aqui, pessoal, pra quando você vir tirar a sua fotinha. Olha só que bonito, Grudy. Pois é, ficou muito top você aí já. Ah, sim, ficou top. Olha só que lindo. Ai, gente, eu não aguento, não resisto. Eu vou ter que passar a mão. Ai, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Aí, aqui, então, o Douglas, ele que já colocou aqui o segundo, né? Porque aqui veio um casal me conhecer. E aí, ele já colocou aqui, olha só, o adesivo dele. Ele já colocou aqui, Paulo e Vilma. Um abraço pra vocês aí, tá? É chaporã. Ah, é mais ou menos isso. Ele também já colocou o adesivo dele lá, porque ele queria colocar ali na lixeirinha. Eu falei, não, coloca lá. Então, ele já colocou ali o adesivo dele. Ai, meus amores, vou mostrar pra vocês agora como é que ficou a caixa de água. Tcharam! Ai, que legal! Nossa, olha só que emoção. Olha só que lindo, meus amores. Ah, ficou muito lindo, ficou lindo. Ah, ficou muito, muito legal. Toda vez que for tirar a foto agora, ó, Grudy, ó. Pega ali, ó, Campen do Motocileiro. Campen do amorzão, do amorzão, do fofinho lindo, que vai chegar logo de viagem. Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora de amor chegar. Amor da minha vida. Ai, tô numa alegria tão grande. Imagina a carinha dele quando ele chegar e ele ver aqui. As minhas artes, viu, pessoal? Olha só, meus amores, tem outro. Olha só que legal. Aí, quando vocês vierem lá, vocês já vão ver ali, ó, Campen do Motocileiro. Campen do Alfredinho, do meu fofinho lindo. Ai, gente, eu tô numa alegria tão grande, numa felicidade tremenda, que eu vou encontrar o meu Alfredinho. Quer dizer, eu tô querendo encontrar o meu Alfredinho. Ir ao encontro do meu Alfredinho. E aí, será que vai ficar legal? Será que eu vou conseguir ir ao encontro do Alfredinho, pessoal? Hum, ai, ai, gente. Tô pensando, tô pensando umas ideias meio malucas aqui. Tomara que dê tudo certo pra que eu possa ir ao encontro do meu Alfredinho. Ai, pessoal. Ai, pessoal, eu esqueço até... Ai, pessoal, eu até esqueço da vida, sabe? Quando eu tô falando do Alfredinho. Eu fico tão emocionada, tão empolgada. Que eu esqueci de falar pra vocês, meus amores, que eu pedi pra colocar um aqui também, ó. Ai, o Grude tá atrás de mim. Mãe, mãe, tem o outro Fusca também. Olha só, pessoal, pra vocês tirarem a foto aqui, olha só. E, claro, né, divulgar aqui, ó, o Campen do Motocileiro. Olha como é que ficou legal. Ficou muito legal, ficou muito top. Gostou, Grude? Ah, sim, gostei muito. Show de bola, né? Pois é. Muito legal. Ah, então é isso, pessoal. Agora eu vou limpar a cabana, a parte de baixo, porque eu lixei. Eu lixei lá em cima e ficou uma sujeira, porque levantou bastante poeira, sabe? Então, agora eu vou limpar a cabana, a parte de dentro, embaixo, pra poder deixar limpinho. Amanhã o sogrão e a sogrinha vão chegar. Ai, meu Deus, que legal. Ai, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, aproveitar. Mostrar onde a Vilma, ela pintou, pessoal. Olha só como é que ficou legal o trabalho da Vilma, gente. Olha, nossa, é muito legal mesmo. Ficou bonito. Tá uma outra cara, né, pessoal? Aos pouquinhos a gente vai trabalhando, as coisas vão se resolvendo, né? Então, obrigada aí pra Vilma. A Vilma também já vai embora amanhã cedinho. Mas o sogrão e a sogrinha daí vão chegar aqui pra poder ficar um tempinho aqui comigo também. Que legal. Não vejo a hora de ver o sogrão e a sogrinha. Meus amores, que bagunça nessa cabana. Ai, eu já tô de cabelo em pé. E de cabelo sujo. Bem sujo, que eu tenho que tomar banho e lavar meu cabelo hoje. Olha só. Meus amores, olha a sujeira. Olha só o tanto de poeira. Quando eu lixei lá em cima, olha só meu capacete novinho. Olha só como é que ficou tudo empoeirado. Tá tudo cheio de poeira. Agora eu tô dando um grau na cabana. Pra deixar a cabana toda arrumadinha, toda limpinha. Nossa, meu computador também empoeirou tudo que eu esqueci. E de baixar a tela dele ali. Então, é isso. Agora eu vou dar um grau aqui. Já limpei ali o banheiro. Agora já vai dar 17 horas. Não, 19. 19 horas. Já dei um grau ali no banheiro. Tá tudo limpinho. Agora eu vou limpar tudo aqui. Já coloquei lá um edredom pra lavar. Porque ele vai ficar batendo amanhã cedo. Eu só estendo ele. Já lavo esse outro aqui. Porque a gente, com esse frio, nós estamos usando dois cobertores aqui. E eu vou deixar aqui tudo arrumadinho, tudo limpinho, pessoal. Mostrei pra vocês, meus amores, como é que ficou agora aí. Tá tão bonitinho, tão arrumadinho, tão cheiroso. E olha só, pessoal. Como é que ficou bem arrumadinha a cabana. Eu tô louca pra poder lixar aqui, pessoal. E passar a lixadeira treme-treme nesse assoalho aqui da cabana. Pra poder lixar bem ela e deixar ela bem limpinha. Pra poder também invernizar. Eu tenho que invernizar aqui e aqui. dar uma arrumada, dar uma geral aqui na cabana. Eu fiquei pensando, né? Eu lixei lá em cima e aqui ficou tudo sujo, empoeirado. Imagine na hora que eu for lixar esse chão aqui. Porque tá bem encardido, pessoal. Então, precisa dar uma lixada legal. E olha só. Imagine, então, a poeira que não vai sair daqui. Desse assoalho aqui, quando eu for trabalhar aqui. E olha só como é que ficou legal. Olha, pessoal. Olha, pessoal. A minha galinha. Sabe qual é o nome dela, pessoal? O nome da minha galinha é Frederica. Né, Frederica? Ai, meu Deus do céu. Eu amo a minha galinha. Tão linda. Diga a verdade, pessoal. É bonitinha a minha galinha de ovos, né? Né, Frederica? Ai, era o meu sonho ter uma galinhazinha assim, toda arrumadinha, bonitinha, né? E o nome dela é lindo, né? Frederica, pra combinar com o Alfredinho. É o Grudinho, é o Alfredinho. Ai, meu Deus do céu. São os meus amores. Então, é isso, pessoal. Eu agora vou tomar um banho. Olha só como é que ficou aqui. Só mostrar pra vocês. Aqui, essas coisas são da sede que eu peguei emprestado um pouquinho pra me poder usar aqui. Mas já vou devolver quando eu for pra lá, porque nós não vamos dormir aqui por causa do cheiro. Tá um pouquinho ainda forte. Não vai dar pra me passar o verniz lá em cima, porque agora já vai dar nove horas, vinte e uma horas. Nove horas da noite e agora eu vou tomar um banho e lavar o meu cabelo. Porque amanhã é meu aniversário, né, pessoal? Então, pelo menos não vou acordar com a cara, assim, toda desse jeito, cabelo todo sujo, né? Então, meus amores, é isso. Por hoje é só. Muito obrigada aí pelo carinho da tua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, compartilha aí pro crescimento do nosso canal. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte aqui, o relógio que nós ganhamos do Jair e da Elis. Né, olha só que relógio mais lindo. Tá guardadinho aqui, porque nós vamos colocar lá na sede. Também tem esse relógio aqui, ó, que a gente usa na cabana. Ele aqui da cabana, que nós ganhamos do Edson. O Edson que nos presenteou aqui com esse relógio. Muito legal, muito lindo também esse relógio que o Edson nos deu. Esse relógio aqui vai lá pra recepção. Vai ficar na recepção da sede quando a gente fazer. Tá guardadinho aqui. E olha só, pessoal, essa tábua também que legal que nós ganhamos aqui, ó. Camping do Motostileiro. Olha só, muito legal também. Foi um casal que veio aqui e nos presentearam aqui com essa tábua. E a gente usa, eu uso bastante aqui na sede. Obrigada mesmo, viu, meus amores? Olha, meus amores, gratidão a vocês por todos vocês. Sempre quando vem pra cá, traz uma lembrancinha, uma coisa ou outra. Mas o mais importante é o teu amor, é o teu carinho por nós, viu, pessoal? Isso não tem preço que pague. É muito bom mesmo saber do amor de cada um de vocês. E é isso, meus amores. Onde vocês estiverem, que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, meus amores, não existe sorte. Existe Deus. É Deus, é sempre Deus e sempre será Deus. Até amanhã, no nosso próximo vídeo.